Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é o Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E o boi galera, hoje trago pra vocês o segundo episódio de Raft aqui no canal O primeiro vocês curtiram bastante, deixaram muito like, muito muito obrigada mesmo E agora eu estou trazendo o segundo episódio na companhia desse toco aqui, fala aí toco Cadê o toco? Fala galera, a gente player na área, tá afundando aqui, eu tô voltando A gente player na área aí, sobrevivendo hardcoremente de maneira isolada Foi o título do nosso primeiro vídeo, totalmente isolados aqui galera Bom, seguinte, nesse episódio nós temos aí um objetivo que é tentar fazer uma plantação Vocês deixaram nos comentários que tem como estar fazendo plantação aqui E também tem como fazer uma rede que coleta itens galera, isso vai ser muito bom pra gente Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui esse barril, ficar barrilzinho Opa, já catei, foi tudo mano, nós é ligeiro hein Bom, eu vou aumentar aqui um pouco, deixa eu aumentar aqui Eita, eu fiz duas ferramentas aqui a mais sem querer Meu Deus do céu, eu tava fazendo o Paranau aí e fiz foi outro Mas tudo bem galera, vamos lá, a gente tem coisa aqui sobrando, não tem problema Eu vou colocar esse aqui, isso daqui e mais esse, beleza Pois sim Pra gente fazer agora a rede galera, que falaram nos comentários, essa rede bem aqui A gente vai precisar de três cordas, então vamos começar a preparar aqui as cordas Beleza? Eu não sei como eu uso essa rede, tá? Se eu vou usar errado, me desculpem Tô aprendendo aqui com vocês E vamos lá, deixa eu pegar aqui, no caso é a rede Craftei uma Agora, a gente coloca onde? Será que é aqui? Não sei onde que é Calma aí né Ó, item, ah é aqui ó Vem como é que pega depois, será que vai parando os itens aqui? Nossa, tomara Só que eu acho que eu coloquei errado, era pra virar assim de lado, sabe? Deixa eu ver se eu consigo craftar outra Tá vazia Sim Vamos ver se a gente consegue craftar outra aqui galera Ó, eu vou craftar mais uma Tá No caso, a gente tem que colocar ela virada assim ó Como é que... Ah, aqui ó, acho que vira assim Como é que vira? Não sei Não sei como é que vira galera, tem como virar esse negócio? Acho que tem como virar... Ah, aqui ó Tem? Vamos deixar assim Não sei mano, não sei o que eu tô fazendo não Aí eu tô colocando para mim Só tô fazendo Só tô fazendo Me falaram que era pra fazer esse Paranauê que ia ajudar a gente Ah, acho que é assim mesmo ó Deixa eu ver se vai vir algum item pra cá Enquanto não vem... Aí ele pega os itens? Sim, né, a gente só vai lá e recolhe Fica preso ali, sabe? Um boicinho hein Nossa mano, eu sou ruim de mira aqui Ave Maria Não, desiste também daquela madeira ali Pelo amor de Deus Ó, deixa eu pegar aqui essa madeirinha Nossa senhora mano O que que tá acontecendo mano? Aí, ó Deixa eu pegar aqui esse scrap Beleza Será que já veio alguma coisa pra cá? Acho que nada ainda, galera Ó, ficou a madeira presa aqui, tá vendo? Aham Cadê? Por que que eu não tô conseguindo pegar? Ah, peguei Boa galera Ah, a gente tem que beber água Cadê a água? Água Calma Eu tô... Eu perdi meu copo? Ou ele tá aqui? Deixa eu ver What? Eu perdi meu copo, não sei como Ah, nem vem Tava assim já quando eu achei Você pegou meu copo, né velho? Eu tava sem copo Eu precisava arrumar o copo Tá, galera Olha só Aqui ó Preso folha, mano Que da hora Isso vai ajudar muito Preso folha Parece o nome de algum bicho Preso folha Capturamos o preso... Ah Jogar Quem? Peraí Aqui ó Gata aí Nossa Quase que eu penso que é um toco de madeira ali Toca de madeira, né? Você me respeita Ó o tubarão vindo Ó o tubarão vindo, bicho Ó o bicho vindo Cuidado, cuidado Pera Ah Sai daqui Sai Sai Aí, beleza Falaram que mais na frente Pode Falaram que mais na frente A gente vai conseguir tipo Dropar a carne do tubarão Daí vai arrumar, hein? Nossa, isso é bom, hein? Ó, vou colocar aqui um peixinho também Deixa eu recolher aqui a água Que a gente vai precisar tomar Beleza Foi bem na hora que veio o acete mesmo, moleque Vamos lá Colocar aqui E galera Eu já queria muito pedir o apoio de vocês Deixando aquele like, são marotos Se vocês querem mais episódios dessa série Mano, tá muito frenético Esse jogo é muito legal Lembrando que dá um jogo gratuito Se você quiser jogar O link para o download vai estar aqui na descrição, tá? E vamos que vamos Ó, pegar essa folha aqui também A gente precisa fazer agora O negócio pra plantações, tá? E um baú também Que eu tô começando a ficar com o meu inventário cheio Então vamos fazer o seguinte Tá muito avançado esse jogo aqui, já, hein? Vai Um plantar dentro do negócio Sobrevivendo numa jangada no meio do oceano Ó, galera Pra gente fazer aqui o negócio pra plantação Eu acho que esse aqui é um negócio de plantação Não sei muito bem Eu acho que é A gente vai precisar fazer corda Beleza Daí a gente precisa fazer Este item Bem Aqui Cadê? Aqui, ó Aí, craftei Beleza Agora, ó, coloca aqui, ó Uh Coloquei E agora pra plantar O que a gente precisa? Eu já tenho umas beterrabas aqui Será que é só jogar beterraba aqui? Deixa eu ver Ó, é só plantar Eu tenho batata Caramba, que feira, velho Tenta plantar aí pra ver Ah, eu perdi minha batata Eu tenho batata também Só que eu acho que só pode ir Eu joguei na água pra ver se ela boiava Nossa, mano O que é que você fez isso? Ela afundou Só pode plantar três, tá? De uma vez Sério? Pode plantar três Aham Vamos pegar aqui então, galera O seguinte Vou pegar esse aqui Beleza Ó, você tem esse negócio aqui? Eu vou jogar esse item pra você Porque eu tenho três Eu craftei sem querer Beleza Deixa eu ver o que é isso aqui É de fazer Ah, eu não tinha Então, boa, boa Natal nem tá perto Ela já tá me dando presente Muito obrigado É que tá sobrando Nossa Não nem ia dar nada É, isso não nem ia dar nada Ó, tem dois barris vindo ali Dois barris Barris, barris, barris O seu, o meu Tá, vamos lá Deixa eu tentar avançar certo, galera Ali, ó Foi Nossa, eu tô com sede Calma Nossa, nossa, nossa Vou ter que esperar Ih, eu acho que eu vou pegar um dos dois Caraca, pera aí É, um dos dois Eu vou pegar de qualquer jeito Aqui Ai, a madeira Deixa eu pegar aqui esse scrap Scrap é muito raro, mano Você pega? Beleza Deixa eu pegar esse aqui Peguei, peguei Aí, veio barrilzinho Vamos ver o que a gente ganhou aqui Mais scrap, madeira e folhas, galera Bom, vamos lá Olha só, cresceu já Uh, que rápido What? Não, tá crescendo ainda Não dá pra colher Então acho que tá crescendo Eu vou adubar aqui pra ajudar Pera aí Nossa, que bicho lesado, mano Na moral Bora lá, galera Pegar água aqui Que a gente vai ficar com sede já Beleza Aí, scrap, mas eu tô passando ali embaixo Ok Deixa eu colocar aqui Será que dá pra fazer mais uma iluminação Pra ficar mais um pouco iluminada aqui? Deixa eu ver Acho que dá, hein Se precisar fazer, fala Que eu faço Faz a iluminação pra gente É porque senão eu vou ficar gastando metal aqui à toa É, eu faço a iluminação É do terceiro, do meio? Deixa eu ver aqui É o terceiro, a cadeira Aí é o segundo Você clica na cadeira e depois Nossa Preciso fazer um copo Ah, tem um tubarãozinho vindo aqui Não, ufa Sim, você precisa fazer o copo E acho que pegar scrap ou coisa do tipo Vou pôr aqui desse lado aqui, ó Beleza Aí sim, hein Ficou iluminadaço agora Fica de olho Ó, tem aqui, ó Coisa presa Deixa eu ver se aqui vai ter coisa presa Aqui não tem nada Tá, tudo bem Vamos fazer o seguinte agora A gente vai ter que começar a levantar umas proteções aqui Deixa eu só pegar aqui a folhinha Opa Vem cá, folha A madeira também é importante Uh, barril vindo lá Tem barril vindo? Ah, verdade Deixa eu pegar esse barril Pega aí, já Ó, tem um tubarão ali passando, ó Só vou apontar ali Beleza Pesca ele, pesca ele Será que esse barril não vai vir pra cá? Deixa eu jogar um pouco mais pra cá Sim Vamos ver se a gente consegue agora, galera Acho que agora vai vir Eu tô sem peixe Ai, não foi ainda Pera Agora vai Mano, que difícil pescar isso de noite Ainda mais que eu tô com o meu visor aqui Meio escuro Meu Deus Aqui, 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 aqui Ô, volta aqui, madeira Aí Caraca Caraca Que dificuldade, hein Que dificuldade Ó, vou comer aqui o peixinho Colocar meu último peixinho pra assar Pegar água aqui também Beber água Colocar mais água pra cozinhar Deixa eu ver o que a gente pode estar fazendo mais aqui A gente vai fazer um baú Fazer um baú Vou fazer o baú e colocar aqui, ó Qualquer coisa que você quiser guardar Pode colocar aqui nesse baú Beleza Vê se você consegue abrir ele, aliás Consigo Cresceu, mano Cresceu Eu quero ver isso Uau Vou plantar batata Eu não vejo Tem nada aqui Plantei batata Plantei batata Nossa, será que eu consigo assar essa daqui? Deixa eu terminar de assar ali, galera Vem cá, folha Beleza Uuuu E aí Já ia catar, mano Eu pensei que você não tinha visto Eu nem ia falar, não Filho da mãe Vamos lá, galera Beber mais um pouco de água aqui Opa Beleza Nossa, será A gente precisa crescer mais um pouco aqui, tá? Como é que é o nome desse negócio aqui? Essa rede de pesca? É a primeira opção lá A segunda, aliás Vai ter a última opção Você clica na cabana A última opção é essa rede Ah, tá E o que é penúltimo aqui? Ai, ai, pera Tô escutando o tubarão Ai, sai, sai Sai daqui, filho da mãe Show Pronto Vamos ver se a gente consegue essa batata Oh, dá pra essa batata, velho Que da hora Oh, batatinha delicinha Olha só Beleza Oh, dá pra plantar Tem um palm seed aqui Eu acho que é palmeiras Semente de palmeira Eita Acho que dá pra pegar água de coco, né? Depois Bora Nossa, vai Acho que Zayarma Deve melhorar A sede Então a água Sim, porque é hidratação, né? É, então Não consegui pegar o scrap Mas ok Ó, aquela folha vai parar aqui Vem cá, folha Beleza Vamos lá, galera Bom, deixa eu ver o que dá pra gente fazer mais aqui Eu tô pegando aqui, mano Eu sou muito mendiga Você é louco Tudo que passa eu quero Posso pegar o negócio pra plantar árvore? Sim, pega isso Dá pra você plantar Seguinte, galera Vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui A gente pode fazer a cadeirinha Só que eu quero fazer o seguinte Eu quero É Vou fazer mais corda Corda Beleza A gente vai usar essa ferramenta bem aqui E cadê Aquele negócio É esse aqui, ó Que a gente consegue tá tampando assim Deixa eu pegar esse aqui Beleza A gente consegue tá tampando desse lado também Opa Vem cá Boa E aqui em cima A gente pode fazer um segundo andar Se eu não me engano Deixa eu ver Ah, que mancada Ok Eu ia deixar uns dois copos de água guardado aqui Só que não dá Sério? Aham Nossa É um por vez Nossa, a batata soma, mano Parece um pão Ai, que delícia Eu quero Divide Aqui, ó Você não tem? É só você colocar pra assar Não tem batata Ah Catou o barril Beleza Não sabia que era pra você Eu vou abrir aqui, galera Eu vou guardar algumas coisas O que é isso? Ok Esse negócio aqui é pra gente Sei lá Conseguir conduzir o barco Não, isso aqui é pra gente subir o segundo andar Uh, caraca E sim, hein Daí a gente pode Nossa, por que que tá saindo tipo raio de luz daqui? Deixa eu ver da onde? Acho que é bug, sei lá Ah, é bug visual A gente pode fazer aqui, ó Esse stars Só que tem como virar ele É o R pra virar Ah Tá amanhecendo A gente pode fazer Só que eu não sei como é que faz isso aqui direito A gente vai ter que aprender Nossa É muito grande, cara Esse aqui Onde é que eu ponho? Ok Eu não tô vendo O que você tá fazendo? A parada Eu vou jogar e você coloca aí Beleza Vou jogar aqui, ó Beleza, joga aí Aí, ó Pega aí Deixa eu pegar Ah Ah, tá Deixa eu ver Tem dois barril vindo, Jess Prepara Aqui? Você pode colocar aqui? Colocamos, mano Você pode colocar aqui, ó Coloquei Coloquei Eu acho que é aqui que a gente planta Essa semente de palmeira É isso mesmo Nossa, demorou Ó o barril Beleza, cadê? Caraca, é muito Pera Deixa eu pegar aqui Pegou os dois aí Que eu já peguei uns dois anteriormente Beleza Já vem aqui, barril Já vem aqui você também, barrilzinho Aí, boa Nossa, galera Pegou muita coisa, velho Olha só tanta coisa que a gente já fez Agora a gente vai tentar subir o segundo andar No próximo episódio Se vocês apoiarem bastante Quiserem outro episódio, beleza? E eu quero o seguinte Que vocês deixem nos comentários Sugestões pra gente Se vocês tiverem alguma dica pra passar Vai ser super, super válido mesmo Então deixem aí Que vai ajudar bastante Deixaram pra gente A sugestão de plantação E também A sugestão de baú E dessa rede aqui Pra coletar item Tem até um item aqui pra coletar Boa E eu fiquei muito feliz Com a dica de vocês Beleza, valeu? Então é isso, galera Vamos ficando por aqui Se vocês gostaram Já sabem Deixar o like Compartilha, compartilha E comenta Porque é muito importante O canal da gente vai estar aqui na descrição Passa lá um conteúdo bem fora mesmo E dá um tchau pra galera Gente Olá, galera Beijo pra vocês Já tô virando um naufragô expert Aqui já É nóis Bora metralhar o like aí E até a próxima É isso, galera E olha só Antes de finalizar Olha o nosso coqueirinho nascendo Que da hora Muito para mesmo Então é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui Partiu